Oi, gente! É tempo de quarentena e hoje a minha proposta é que a gente faça uma receita bem típica do Rio Grande do Sul, que é uma cuca de uva. A gente aproveita para se aventurar em duas coisas. Uma que é usar as frutas que eventualmente estão ficando mais velhas na geladeira, que eventualmente a gente comprou um pouquinho a mais. Então, no meu caso aqui eu tenho dois cachinhos, três cachinhos de uva, mas se tu quiser fazer ela com maçã, rola. Se quiser fazer com banana, também pode. E a receita base é praticamente a mesma. E a outra coisa é que muita gente ainda não se aventurou, quer usar fermento biológico. Então, eu vou hoje convidar vocês para se aventurar na parte da fermentação com uma coisa gostosa que todo mundo vai adorar. A gente vai precisar, primeiro, vou baixar a câmera aqui para ver a tigela, peneirar 500 gramas de farinha. Gente, por probleminhas técnicos, não pegou toda a mistura dessa massa, mas o que que tem aqui? Vocês estão vendo essa massa aqui, essa textura? Aqui tem 500 gramas de farinha de trigo, meia xícara de chá de açúcar. A meia xícara de chá, ela é... Esse aqui é um medidor, ó, de meia xícara que eu utilizei. Ela é até a borda, tá, gente? Não precisa equilibrar o açúcar aqui. Tu enche, nivela e coloca, tá? Meia xícara de chá de açúcar. 75 gramas de manteiga, que tu pode cortar no tablete ou pesar na balança ou contar 5 colheres de sopa. Eu coloquei elas 20 segundinhos no micro-ondas só para amornar. E eu dissolvi um envelopezinho de 10 gramas, são esses envelopes de fermento, tem várias marcas, mas geralmente eles são amarelinhos ou brancos, de 10 gramas de fermento biológico em uma xícara de chá de leite, tá? Ah, mas qual é a xícara que usa? A xícara de chá são esses canecões aqui, tá? Que geralmente a gente tem em casa e... Nunca sabe se usa um medidor oficial ou não. Esses carecas de 250 ml, elas são equivalentes a uma xícara de chá, tá? Então aqui foi meio quilo de farinha, meia xícara de açúcar, uma xícara de leite com fermento biológico diluído, 75 gramas de manteiga e uma pitadinha de sal, tá? Aí a gente mexe, incorpora bem, tu vê aqui que essa massa tá incorporada e aí a gente acrescenta o último ingrediente que são dois ovos inteiros. Eu vou quebrá-los numa xícara separada aqui pra se um deles estiver estragado, não estragar toda a minha massa. Um ovo. Ótimo, maravilhoso. Segundo ovo. Aí eu vou incorporar estes dois ovos na minha massa. Um início é meio dificinho, mas já já ela fica fácil. E ela fica, vocês estão vendo, o importante de fazer no vídeo aqui a gente vê a... a textura que fica a massa. Que é uma massinha de pão molinho, assim. Quem não quer botar a mão também pode usar a batedeira planetária. Eu até usaria se a gente não estivesse aqui aprendendo juntos essa receita. Que dá uma facilitada, assim, economiza um pouco do braço. Mas também é tempo de quarentena, o pessoal pode... usar da força. Tem que incorporar bem, viu, gente? Estão vendo que ainda tem ovos aqui. Eu acho que com uma colher menor eu vou me dar melhor. Encorporar bem, ó. Funcionou. Encorporar bem a nossa massa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cobrir ela com um pano de prato limpo. Ou com um plástico filme. O que vocês tiverem por aí. E vou deixar ela descansar num lugar que não seja muito frio. Não tenha vento. Não é o lugar de descanso que a gente prefere, né? É um lugar de descanso para a massa. Aí eu vou pegar, vou botar um pano nela e ela vai descansar por meia hora. Enquanto isso, a gente pode fazer a nossa farofinha, que é a cobertura da cuca de uva. Que é uma farofinha bem simples. A gente vai precisar de uma tigela. A gente vai precisar de uma xícara de farinha. E a gente vai precisar de uma xícara de açúcar. Vamos colocar aqui. Uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha. e 75 gramas de manteiga. Na temperatura ambiente. A minha está um pouquinho gelada. Então, eu vou deixar ela aqui esperando um pouquinho para mostrar para vocês. Porque a gente vai fazer uma sequência. E o último ingrediente dessa farofinha que vai por cima é as raspas de um limão. Aí eu vou pegar este limão aqui que vocês estão vendo. O lado de ralar do meu descascador de legumes. e vou tirar as raspas desse limão. Isso aqui dá aquele azedinho gostoso em cima da cuca. agora aqui, o melhor jeito de misturar é com a mão mesmo, viu gente? Então, a gente vai misturando aqui a farinha, o açúcar e a manteiga. Vai apertando. E aí, quando terminar o crescimento da nossa massa eu mostro para vocês como ficou. Tá bem? mexemos a nossa farofinha olha como é que ela fica tá vendo? Com algumas bolinhas essas bolinhas nos interessam. Passou a nossa meia hora aí a gente vai fazer um movimento de procedimento rápido que é o que? Pegar uma forma retangular ó essa forma aqui tem eu acredito que 25 por 40 tá? A gente pode medir ela uma hora dessa mas eu acredito que sim. E pegar a nossa massa que já descansou um pouco e aí essa forma ela tá untada e encaminhada tá? Eu passei um pouco de óleo espalhei com papel aí depois eu peguei uma farinha uma colher de farinha e botei passei em volta aqui pra ela ficar assim e aqui eu vou despejar a massa da nossa cuca com uma espátula cheirosíssima cheirinho delicioso de pão crescendo ó aí a gente pega com a espátula a gente espalha essa massa pela forma a ideia é que ela fique mesmo baixinha viu gente baixinha com bastante cobertura aí o próximo passo tá bem espalhadinho como ela vai crescer um pouco não precisa ficar assim liso uniforme porque ela vai crescer vocês vão ver daqui a pouco aí qual é o próximo passo é pegar as nossas uvas aqui eu lavei e debulhei de uma secada em três caixinhos de uva pequenos aqui tá misturado uva Carmen e uva Isabel aí a gente espalha a gente pode jogar assim em cima ó e aí espalhando com a mão elas não ficarem todas empilhadas pra cobrir bem a nossa cuca com bastante uva aqui nesse cantinho faltou um pouco ó aí a gente rouba do outro canto ó em algumas a gente até dá uns apertõezinhos pra elas entrarem pra dentro da massa mesmo essa é a nossa intenção aqui eu achei que ficou pobre de uvas a gente rouba do outro canto colocadas as uvas a gente vai cobrir agora com a nossa farofinha vem com a mão mesmo vai parecer que a farofa é demais mas aí a gente vai fazer um truquinho aqui que eu vou mostrar pra vocês pra inclusive ajudar a nossa massa a crescer espalhou bem a farofinha aí a gente vem com uma colher aqui e vai fazendo abrindo uns buraquinhos na massa estão vendo pra entrar farofinha e uva pra dentro não precisa ser regrado a gente faz em toda ela e aí o que nós vamos fazer nós vamos ligar o forno agora em 220 graus e deixar a nossa massa descansar aqui e o forno aquecer o forno aquecer por uns 20 minutinhos aí a gente volta 40 minutos de forno e tcharam tá pronta a nossa cuca de uva eu espero que vocês tenham gostado que façam essa receita que aproveitem e que fiquem em casa quem puder porque quanto antes a gente parar antes a gente vai poder voltar a se abraçar tchau